Ele passava sempre essa mensagem para mim. E quando você tem esse baque, seu pai fala a verdade para você. E foi aí que ele falou, você quer pensar em emprestar concurso público, se você pensa em ter essa estabilidade, ter essa coisa boa, às vezes você não vai no ótimo, às vezes você não tem o que você quer da vida, às vezes você tem o que a vida te dá e às vezes é bom também. E é lógico que você vai direcionar, como a gente sempre tenta, mas a vida, como eu acho que no stand-up, a vida não está nem aí para o seu planejamento. Então ela vai te levar de acordo como ela quiser e você vai ter que tentar fazer as coisas como dá. Para ele foi um grande benefício, um grande segurança o cargo público. Tanto que ele puxou o meu tio, tanto que ele puxou o meu outro tio. Os irmãos dele? Os irmãos dele. Meu pai foi o primeiro, acho que foi o primeiro concursado dali. Então ele foi aposentar, ele foi auditor fiscal do estado de São Paulo, você faz. Um tio seu é auditor da Receita Federal. Isso. E o outro? Também, o irmão dele trabalhou com ele. Não, você faz. Nossa, que... Esse meu outro tio... Que currículo do seu pai e dos seus tios, hein? Impressionante. Esse meu outro tio, eu também tenho grande admiração. Meu pai faleceu de 2021. Covid. Acabou tendo complicações, ele acabou falecendo. Deixou, eu tento, eu conto a história, porque eu acho que é a forma como eu, dentro do meu tempo, do meu espaço de existência, eu vou perpetuar um pouco ele. Mas, por exemplo, meu tio também, extremamente dedicado, ele passou em Medicina na USP. E ele também é outra inspiração, não é meu nível, mas é uma inspiração no sentido... E ele presta concursos agora, que ele aposentou, está prestando alguns concursos da área médica. Então, está rodando aí o Brasil também. São inspirações da nossa... Assim, sabe? Que você consegue perceber que, tipo... Vale a pena. Sim, vale a pena. Às vezes não vai ser o que você quer. Assim... E... Sinceramente, se você encontrou algo que você quer, que é perfeitinho pra você, agarra e não larga. Porque, normalmente, a vida, ela não é redonda. Ela tem pontas e você tem que dar aquela lapidada pra encaixar. Enfim, esse foi o contexto que ele veio dar esse... Digamos, um esporro em mim e dizer... Posso falar isso? Não sei. Claro. Tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou tentar regular ou invajar aqui. Aqui é tranquilo. Não esquenta, não. Aqui a gente, às vezes, solta palavrão. Não tem problema nenhum. Fica tranquilo. É parte. Pode, pode fazer. Pode se desenvolver. É que foi o esporro. Não é xingamento. Pode desenvolver a vontade. Liberdade, mas... Aqui não tem censura, não. Mas... E ele foi uma verdade pra mim. Você vai querer isso pra sua família? Como você vai... O que você pensa pra você? Ele não impressionou. Naquela época, eu lembro, e é uma coisa que eu sempre repito pra minhas filhas, pra quem eu converso, é... Ele falou assim pra mim, o que você quer fazer? Toma a decisão, faz e arca consequência. Pensa. E decide. E vai. E eu vou estar aqui pra te ajudar. E ele sempre me ajudou, do jeito dele. Mas ele sempre me ajudou. Larguei a educação física e fui começar a fazer direito. Quem indicou o direito foi ele mesmo. Apesar dele ser formado em outros cursos, ele falou que o direito, além das matérias serem muito constantes nos editais, seria um leque maior de possibilidades de cargo. E ele tava certo, né? É a verdade. A área pública, realmente, direito, eu não sei se que é o melhor. Direito, se não é a melhor, contabilidade tá ali também, é bom. A administração, não sei se tem tanto. E cada vez mais, conforme a educação física, se fosse tentar, ia ser tipo uma coisa... Bem específica, né? É, bem específica ou um cargo abrangente genérico. Um cargo geral, né? E aí essa foi a minha, pelo menos a minha decepção, né? E aí eu comecei a fazer o curso de direito focado em... Concurso público. ...prestar concurso público. Você nem passava pela sua cabeça a possibilidade de você atuar na área privada, advogar. Você largou a faculdade já pensando em concurso público, por isso você entrou no direito. Foi durante a faculdade inteira, os colegas de faculdade, quem me conhece, sabe quantas vezes eu abri mão de, sei lá, festas, alguma coisa. Mas assim, eu sempre tava estudando, eu sempre tava estudando, eu sempre tava estudando. Errado! Mas tava estudando. Que é só um ponto que... Você tá dizendo pros concursos. Quer dizer, você tava estudando de forma errada, é isso? É, porque eu acho que a preparação pra concurso público, mais do que estudo, preparação, ela abrange vários aspectos. Eu coloco três pilares, pelo menos, que você desdobre em outras coisas, né? Que é a questão do estudo em si, conhecimento, a questão psicológica e emocional, né? Que é a parte interior sua, né? E a habilidade de fazer prova. São esses três aspectos. Basicamente, o que eu tô falando aqui é gestão de competências, que é o mnemônico lá, chá, né? É o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Mas aqui eu derivo pro concurso público, que é basicamente isso. Você tem que ter os conhecimentos, e aqui, no conhecimento, a metodologia, como você vai... Eu sempre falo, as pessoas não entendem, eu falo que passar em concurso é técnica. E as pessoas acham que eu vou dar... Sou morfeu, sabe? Aqui, ó. Azul, vermelho. Iniciativa privada, setor público, escolha. E vai pegar a pílula, tomar e vai... Não, não é assim que funciona. É técnica. E mais do que você saber um método milagroso. É você entender que você vai ter que ter um método. Eu gosto de comparar muito a preparação pra concurso com... Hoje, o que a gente tem de dispositivos de GPS, ou mesmo o Waze, né? Que é uma coisa muito similar. Você tem que saber onde você quer chegar. Na minha época, o pessoal da escola me zoava, da escola não, da faculdade me zoava, que eu falava que eu queria ter minha profissão, meu cargo, meu tempo, meu fim de semana e minha família. Aí eu falo, por que você quer ter uma família Doriana? É isso que você quer? Você quer um comercial Doriana? Eu falo, sim. Era isso que eu queria pra minha vida. E na verdade, graças a Deus, eu consegui... Graças a Deus e as pessoas que estavam à minha volta. Consegui, assim, boa parte disso. Eu percebo que não é tão simples, a família Doriana não é tão simples, mas, assim, boa parte disso eu conquistei com cargo público. E era basicamente isso que eu queria. Essa estabilidade, essa vida não sofrida, confortável, boa. Precisa ser ótimo. Não queria ser milionário. E também não queria... Essa referência que, muitas vezes, os meus colegas queriam ser magistrados, procuradores. grandes referências do direito. E essa confrontação, assim, às vezes frustravam eles. Porque, talvez eu devesse incentivá-los mais a querer os objetivos deles. Mas é que o meu objetivo era mais simples. E aí, conforme eu fui prestando concursos, talvez eu fui engalgando cargos melhores. Mas o objetivo sempre foi esse. A vida boa.